Música Passaremos agora para as certidões judiciais. O Digidoc tem algumas opções de certidão, mas aquela que nós vamos utilizar serão certidão judicial gratuita, certidão judicial onerosa. Então, diante de uma solicitação de certidão judicial gratuita, eu vou escolher a opção. Todas aquelas informações que nós já aprendemos para o Alvará Judicial, elas são as mesmas para a certidão. Então, o motivo da gratuidade, eu tenho um beneficiário de assistência judiciária, eu tenho uma certidão que foi requerida por algum dos entes da União, Estado ou Município, eu tenho uma certidão que pode ter sido solicitada pela Defensoria, ou, não sendo nenhuma destas opções, escolho a opção Outros e identifico qual o motivo daquela certidão estar sendo expedida sem recolhimento de custas. Então, eu vou colocar aqui, novamente, beneficiário de assistência judiciária gratuita, vou escolher o signatário, e aí, nas certidões, o signatário é o secretário judicial que vai expedir o documento, na impossibilidade, o secretário judicial substituto, o assunto, então, aqui no assunto, eu vou dizer de quem é a certidão que eu vou expedir, identifico essa certidão, vou marcar permanecer no setor, mas, caso esse documento tenha sido solicitado por uma outra unidade judicial, eu posso, aqui, já destinar a certidão para a pessoa que solicitou, não sendo o caso, eu marco em permanece no setor e clico em cadastrar. Quando abrir o editor de textos, eu vou digitar a certidão que eu vou expedir, visualizar o documento, e, aqui, eu tenho a certidão que eu acabei de expedir. Certidão judicial gratuita, número 8, aqui, nós estamos na número 8, porque nós fizemos alguns testes aqui para a Secretaria de Distribuição de São Luís, e, aí, cada vez que eu expedir uma certidão, o sistema vai numerá-la, e, assim, eu posso, inclusive, ter relatório, saber quantas certidões foram expedidas, quais foram os tipos de certidão que foram expedidas, aqui, eu tenho o código de validação, a nomenclatura da certidão e a unidade judicial que a expediu, o texto que eu acabei de digitar, e, por fim, o signatário. Observem que, no documento cadastrado no Digidoc, eu consigo colocar documentos em anexo. Por exemplo, eu estou expedindo uma certidão, ou estou expedindo um alvará, que é de uma parte, com benefício de assistência judiciária gratuita. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher o arquivo que comprova que aquele documento está sendo expedido, porque, naquele processo, consta a decisão judicial que conferiu gratuidade. Uma vez anexado o documento no Digidoc, eu vou ter essa informação que vai dizer, que vai corroborar com aquela primeira informação, lá no início, quando nós estávamos escolhendo ou informando o motivo da gratuidade, então, se é uma decisão judicial, aqui eu tenho a certidão judicial que fez referência, que determinou aquela gratuidade. Se for um ofício da defensoria, uma solicitação, um requerimento, ou qualquer outro documento que eu tenha recebido para expedir tanto a certidão quanto o alvará, eu também posso já deixar anexado no documento que eu estou expedindo.